Música 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 Vamos lá para o pai No vai Música 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 Americas Tano Música Música Aero Aero Ale Eu vou mostrar o que o Lênah. O que o Brian foi me atingiu na família, com a Vanessa, com a Lucas e com a Brian. Vamos ver se o que ele foi. O que ele foi para o que ele foi. Ele foi me atingiu na vida do Brian. porque o Brian disse que ele tinha feito de fazer uma coisa que Magda e a Ramona então ele tinha feito uma coisa que é mas que ele não nos insiste no Lucas então por isso sempre que o que aconteceu é Magda é o que ele fez com a liga e o que ele disse Lucas porque, sempre, o que fazer? Então, a gente vai fazer isso. Então, é muito bom para o que você está fazendo com o que o que você está fazendo com o que você está fazendo com o que você está fazendo com a sua filha. Agora, vamos lá para a próxima coisa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas isso é muito bom, mas isso é muito bom. Então, se aplicar para a vida, eles não sabem o que o que eles fizeram. Eles não conseguem ver o que eles não conseguem. Então, eu estou com a pintura. Muito bem. E aí, gente, é muito legal. Antes de ir embora, vamos fazer isso. E aí, o que aconteceu é... E aí, vamos ver... Vamos ver o que eles estão fazendo. E aí, vamos ver o que eles estão fazendo. sobre isso sobre isso se Rachel não era como se mas não é se não é isso é não se não é então É... Não há mais... Você não dá pra falar de novo... Então, pessoal... É a mesma coisa... Deixe-me dar uma conta... Vamos lá. 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 Eu vou fazer essa coisa Eu quero fazer essa coisa Eu quero fazer essa coisa Eu quero fazer isso Como que eu posso fazer isso Vamos lá. Então, vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá para baixo. Vamos lá para o outro lado, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. em abri a polvo tas a 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